Oi, tudo bem com você? Saudações calorosas de paz e bem. Que o Deus da vida nos abençoe, nos proteja e nos guarde, que possamos ter um mundo melhor, mais humano, mais fraterno, mais igualitário. Eu estive aqui pensando, né, às vezes nós precisamos tirar um tempinho para nós mesmos, para refletir sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida, sobre o que queremos para nós, sobre o que será o nosso futuro, não é verdade? Eu estou preso aqui, quietinho no quarto, porque estou passando por uns dias de reflexão, né? Estou com Covid, que está voltando, porque tenho que ter cuidado, e estou vendo, percebendo que no dia a dia nós corremos tanto e não percebemos, é que tudo está mudando, né? Que está fazendo calor demais e as pessoas não estão percebendo. As pessoas estão achando que é só um diazinho, uma semanazinha e tudo vai voltar ao normal. Não vai não. Se nós não cuidarmos da natureza, se não cuidarmos de nós mesmos, da nossa família, se não praticarmos o bem e se não plantarmos mais árvores e cuidarmos da nossa casa, que é a nossa terra, se ficar só usufruindo, né? Vocês já notaram que nem as terras descansam mais? É uma plantação após a outra, as terras não descansam, né? Todo mundo, até nós temos que respirar, até nós temos que dormir para descansar, não é verdade? Por que a nossa terra não? Por que não plantar árvores? Por que não cuidar das cidades? Por que não fazer parques verdes? Por que não plantar, colocar umas plantinhas em casa? Eu aqui, no meu quintal, eu tenho árvores, eu tenho plantas, eu tenho flores, eu tenho coisas que deixam aqui o ambiente mais gostoso, né? Faça isso na sua casa também. Às vezes é um pinguim de uma gota no oceano, mas nós precisamos fazer. Imagina se todo mundo resolve fazer uma gota aqui, uma gota ali, logo enche um copo, logo enche uma garrafa, uma jarra, um litro, e assim vai enchendo uma piscina, vai enchendo um rio, um oceano. Não é verdade? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus Cristo, nosso grande exemplo, Jesus Cristo fazia a sua parte. Jesus Cristo não estava lá junto daqueles que estavam no pódio. Jesus Cristo estava junto daqueles que necessitavam. Jesus Cristo estava junto daqueles que precisavam de ouvir uma palavra amiga. Jesus Cristo estava junto daqueles que buscavam uma vida melhor, mais humana, mais fraterna, mais igualitária. Pense nisso. Junto de quem você está? Você está junto dos grandes que não olham para trás e que passam com a máquina por cima dos pequenos? Ou você está junto daqueles que buscam a Deus acima de todas as coisas? Um excelente domingo para você, uma excelente semana e que Deus nos abençoe sempre. Grande abraço. Pense nisso. Vamos cuidar de quem cuida da gente.